Amigas e amigos, a mil por hora, tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta quarta-feira, 27 de julho, com vídeo inédito falando de Fórmula 1. Não é um assunto que a gente está abordando com muita ênfase nesse campeonato. Não temos tido as lives pós-Grande Prêmio, como costumeiramente fazíamos, porque a ênfase maior tem sido, nesses últimos momentos, de Endurance, os TBTs e Fórmula Indy. Claro, categoria da qual eu faço parte já tem dois anos comentando para a TV Cultura. Mas esse assunto envolvendo Fórmula 1, essa notícia que pingou na quarta-feira, eu não posso deixar de falar. Até porque envolve uma montadora do Endurance. Aliás, duas. Historicamente falando, em Endurance, Audi e Porsche, que foram rivais, apesar de serem do mesmo grupo, e que estarão na Fórmula 1 dentro do novo regulamento técnico a partir de 2026, estão praticamente definindo o que farão com relação às suas participações na categoria máxima daqui a quatro anos, daqui a algumas temporadas, quando o novo regulamento entrar em vigor. Há muita especulação nos bastidores sobre se a Audi vai entrar com uma estrutura própria, se a Porsche também, ou se elas absorveriam, ou seriam sócias de equipes existentes. No caso da Audi, parece bem plausível a hipótese de que a Sauber será absorvida pela montadora de Ingolstadt, por já ter uma estrutura pronta, e assim a Alfa Romeo deixaria de existir tal como conhecemos, e a Sauber passaria a se chamar Audi a partir de 2026. No caso da Porsche, a coisa tende a ser numa questão de parceria. E, ao que tudo indica, a julgar pelas notícias que começaram a pingar nesta quarta-feira, essa parceria está prestes a ser anunciada, porque a Porsche, o grupo Volkswagen, terá comprado metade das ações da Red Bull. O que significa que a Red Bull seguirá com a equipe, com a parceria tecnológica, onde a Porsche entra como fornecedora de motores e também da expertise, que, logicamente, os seus engenheiros trabalharão junto aos Milton Keynes. Provavelmente, teremos aí uma parceria que poderá, já no primeiro ano, incomodar muito a Ferrari, a Mercedes, isso se a Mercedes, claro, seguir como montadora na nova regra tecnológica daqui a quatro temporadas, daqui a pouco menos de quatro anos também, já que nós já estamos no fim de 2022, caminhando para o ano de 2023, dentro de mais alguns meses, menos de cinco. E aí, teremos uma competição ferrenha entre as montadoras alemãs mais a Ferrari, logicamente, que é equipe de ponta da Fórmula 1 desde que o mundo é mundo. O detalhe é que essa compra, essa operação, essa parceria Porsche-Red Bull, ela não contempla a Alfa Tauri. Tem boi nessa linha ou será que a Alfa Tauri seguirá como uma equipe independente, sendo cliente de um outro fornecedor de motor? O que não é impossível. Ou então, mantendo, o que eu acho até pouco provável, a questão da Red Bull Power Train, que absorveu toda a tecnologia da Honda. Pode ser que a Honda volte? Botadoras vão e vêm conforme a direção do vento. Mas é curioso notar que essa operação, segundo as informações internacionais, ela não contempla a Alfa Tauri, num primeiro momento, na sociedade. Seria uma associação meio a meio da equipe Red Bull. E será que os alemães vão aguentar a dupla que comanda a equipe rubro-taurina, Christian Horner e Helmut Marko? Será que na operação está condicionada a chegada de um diretor alemão para cuidar da equipe, para pelo menos trabalhar com o Horner, ou para que Helmut Marko seja escanteado para um outro papel dentro da equipe, e para o que pare de falar as besteiras que tem falado? As bobagens, as sandices, as coisas que são absolutamente nocivas para a própria imagem da Red Bull e também para a Fórmula 1? Porque Marco desanda a falar besteira de uma forma inacreditável. Repito, entrem no blog Voando Baixo do Rafael Lopes e leiam o artigo que ele escreveu falando de uma Red Bull jovial que não existe mais e que deu lugar a uma equipe ranheta, ranzinza, mala pra caramba, comandada por essas duas personagens aí, Christian Horner e Helmut Marko. Eu não sei quem é pior aí. Eu acho que o Marco nem se compara, mas o Horner é uma mala sem alça. Inclusive, eu fui criticado por um perfil aqui no meu canal, que já foi sumariamente bloqueado pela falta de educação demonstrada no seu comentário, me chamando de imbecil por eu chamar o Christian Horner de imbecil. Eu chamo o Christian Horner do que eu quiser, hora que eu quiser, porque a opinião é minha e o canal é meu. Logicamente. Vocês têm o direito de discordar. Todos vocês que estão vendo esse vídeo. Podem discordar a hora que quiserem, mas discordem com bons argumentos. Certo? Não venham com má educação porque serão sumariamente banidos do canal. Eu não admito, não tolero gente mal educada na área de comentários. Por favor, respeitem. Certo? E por pior que seja a opinião, é uma opinião. E pode e deve ser respeitada. Como acho que o Helmut Marko não acrescenta nada para a Red Bull ultimamente, acho que o Christian Horner tem se portado de uma forma também muito ruim. E isso possivelmente é reflexo da convivência com o Helmut Marko, acredito eu. Mas é um bom chefe de equipe. Não passou de um piloto medíocre. Repito. Disse no vídeo sobre o Helmut Marko o que penso sobre o Christian Horner, que foi um piloto absolutamente medíocre. Os resultados dele na Fórmula 13 e na Fórmula 3000 não mentem. O piloto de fim de pelotão quando se classificava nas provas da Fórmula 3000 e quando pontuava na Fórmula 3 britânica. Então, minhas amigas e meus amigos, a Red Bull pode ter uma mexida estrutural caso o aposte fim que pé, caso o acordo seja realmente oficial, porque ainda não está definido, mas a notícia é que a aposte estaria já com esses 50% adquiridos e que anunciaram oficialmente essa negociação é uma questão de tempo, até porque todo mundo quer saber o que a aposte vai fazer, o que a Audi vai fazer. E aí deita por terra aquela situação de que os alemães entrariam com um caminhão de dinheiro para montar estruturas do zero, coisa da qual já duvidávamos em outros vídeos aqui do canal. E alemão não dá ponto sem lá. Vejam que a Mercedes, por exemplo, ela começa a sua operação na Fórmula 1 absorvendo a Brown. A própria BMW, quando esteve na categoria máxima, foi primeiro fornecedora da Williams e sócia da equipe. A Mercedes também da McLaren, é bom lembrar. E, posteriormente, a BMW absorveu a Sauber. Vocês devem se lembrar bem que a equipe virou o BMW Sauber. Inclusive, tinha o Mario Heighton como o seu cabeça e o Peter Sauber ficou numa espécie de poço de rainha da Inglaterra. Mandava, mas não mandava. E vamos ver se a aposte fará o mesmo com o Red Bull. Tomara que faça. Para dar uma lufada fresca de vento na equipe rubro-taurina. E vamos ver se o Mateschitz vai aceitar as condições do negócio que os alemães certamente já impuseram para serem sócios, meio a meio, de uma das equipes grandes da Fórmula 1. Se existe uma equipe, hoje, com a qual a Porsche poderá fazer parceria para já entrar ganhando corridas na nova era tecnológica, essa equipe, a Red Bull. Com todo respeito à tradição que a McLaren tem, logicamente que a Alpine jamais faria negócio porque a Alpine é do grupo Renault. Mas falando de equipes, hoje você realisticamente tem que apontar que a Red Bull é um negócio, é um modelo de negócio muito mais sólido do que a McLaren para que a Porsche venha a ser sócia de uma equipe na Fórmula 1. Então é isso. Aguardemos aí o anúncio oficial, mas está tudo encaminhado para que Porsche e Red Bull sejam parceiras, sejam sócias, estejam juntas e misturadas a partir de 2026. Será que vai ser pior para os adversários? Só o tempo vai se encarregar de responder a essa indagação. A gente se vê sempre a mil por hora aqui no canal. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever e principalmente de contribuir com o clube de membros do canal para o crescimento deste espaço. A gente se vê. Tchau, tchau.